Queridos irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Aqui em Nazaré, na flor da Galiléia, é o lugar onde nós refletimos o amor de Deus, a encarnação, Deus que se fez homem, Deus que quer ser conosco, que quer nos encontrar e não abandona a sua igreja. Por isso o sínodo, por isso a reflexão sinodal sobre as famílias, é o Espírito Santo que age na igreja sempre, porque a igreja é de Cristo, a igreja é do Espírito, a igreja é para a salvação da humanidade, para a salvação das almas até os confins da terra, em todos os lugares, ninguém é excluído. Por isso, hoje no nosso programa, vamos falar, vamos dialogar com uma pessoa muito importante, é um bispo, é o bispo auxiliar de Rio de Janeiro, Dom Luiz Henrique da Silva Brito. Bem-vindo Dom Henrique no nosso programa, em casa com a Sagrada Família. Obrigado Frei Bruno por essa acolhida tão fraterna e louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui na casa de Nossa Mãe, Nossa Senhora. Bem, vamos também saudar os nossos cantores, Marcos Alain, de Uruaçu, Goiás. Obrigado Marcos, sempre com a tua voz aqui no nosso programa, a juventude, 22 anos, verdade? Sim, padre Bruno, eu que agradeço por estar fazendo parte também dessa evangelização das famílias do Brasil. Também Marcos. E hoje temos uma new entry, para a primeira vez cantando no nosso programa, é a Milena, da comunidade Shalom, de Brasília. Bem-vinda Milena, no nosso programa. Obrigada padre pela acolhida, é uma alegria para mim, é um prazer estar aqui. Você tem uma bela voz, mas não tem ainda essa experiência de estar na televisão. Não, não. Nós também, ninguém aqui, nós somos todos iniciantes, estamos todos aqui usando o que nós temos para chegar até as pessoas, até as pessoas que estão nos acompanhando. Então vamos pedir já para vocês uma canção para aquecer os nossos corações, para ouvirmos Dom Heloísio Henrique com um tema tão importante, a reflexão sinodal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É algo muito especial mesmo, até as palavras nos fogem, poder exprimir a alegria, a grande graça que nos tem sido proporcionada nesse momento em que estamos aqui na Terra Santa, especificamente hoje em Nazaré na Casa de Nossa Senhora. Essa experiência começou no ano passado, foi a primeira experiência e no ano passado foi Dom Assis que acompanhou alguns irmãos sacerdotes do Rio de Janeiro e eu tive esse privilégio, essa oportunidade maravilhosa de poder acompanhar meio em cima da hora, porque seria Dom Paulo acompanharmos os irmãos sacerdotes do Rio de Janeiro na segunda experiência que estamos tendo aqui no retiro da Terra Santa. Dom Luiz Henrique, o senhor é originário do clero de Campos, do Rio de Janeiro, o senhor é mestre em teologia moral e no ano 2012 foi nomeado bispo por Papa Bento XVI, nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro e foi ordenado por Dom Arani, é isto? Isso mesmo, eu estava exercendo meu ministério na diocese de Campos, o atual bispo de Campos é Dom Roberto Ferreira Paz e era chanceler do bispado, pároco, também pároco e dava aulas no seminário de Campos e o senhor me chamou para esse serviço na igreja do Rio de Janeiro colaborando com Dom Arani, um grande cardeal arcebista do Rio de Janeiro pela sua acolhida, pelo seu senso pastoral aguçadíssimo, tem sido uma experiência maravilhosa. Muito interessante porque nós estamos juntos nesses dias fazendo o retiro do clero e realmente é muito belo estar com o senhor com essa simplicidade, essa acolhida dos padres, ver o senhor com os sacerdotes na mesa, nas reflexões, escutando, fazendo o retiro juntos, é um lindo testemunho para mim, realmente. Sim, tem sido uma experiência maravilhosa esse contato mais estreito com alguns irmãos sacerdotes que nos edifica também, nós aprendemos bastante, aliás, aprendemos mutuamente, não é mesmo? Então, Dom Luiz Henrique, o senhor é mestre em Teologia Moral, tem uma experiência pastoral de párroco também e hoje também como auxiliar da Arquidiocese do Rio, moderador da Cúria, acompanha os sacerdotes, Dom Luiz Henrique, por que a urgência do Santo Padre ter chamado, ter convocado um sínodo em duas etapas, a extraordinária e a ordinária das assembleias, sobre a família? Nós percebemos que o Espírito Santo realmente age de um modo poderoso na nossa igreja, então a sensibilidade do nosso Papa atual, ele muito atento aos problemas que existem no mundo de hoje, ele se volta para a família, que precisa ser resgatada, família fundamental para a sociedade, então ele convocou um sínodo, e esse sínodo está acontecendo, e o sínodo tem esse sentido, caminhar juntos, o Santo Padre, o Papa, ele quer esse apoio, essa colaboração, quer ouvir a experiência das outras dioceses, os problemas que eles enfrentam, para melhor atender aos novos desafios da família hoje, por isso ele convoca esse sínodo, justamente o significado é esse, vamos caminhar juntos, vamos encontrar as respostas que o Espírito Santo está suscitando a igreja, para ir ao encontro das necessidades de nossas famílias. Se fala muito desse sínodo, mas muitas pessoas perguntam, mas o que é um sínodo? Eu gostaria que o senhor explicasse, porque é a preocupação de pessoas que frequentam a missa nos domingos, são da pastoral familiar, mas chega o Frei, mas o que é um sínodo realmente? Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente. Basicamente, nós podemos entender essa convocação que nos faz o Santo Padre, o Papa, fruto dessa comunhão que existe na igreja, ele reúne os bispos representantes das várias nações do mundo para refletir junto sobre um problema, uma questão específica para a nossa igreja, e justamente o Papa, nessa sensibilidade, escolhe a família. Então, ele acolhe no Vaticano bispos do mundo inteiro, famílias, leigos, representantes de outras igrejas, vamos rezar juntos, vamos refletir e vamos buscar as respostas que o Espírito Santo está suscitando através das várias experiências das igrejas no mundo inteiro que compõe a igreja católica, que é uma riqueza, essa diversidade maravilhosa da igreja católica, mas que não fere a nossa comunhão. Que lindo, como é bom ser católico, realmente, cada vez que passa, que eu conheço as outras religiões, as outras igrejas, eu amo mais as pessoas, mas amo mais a igreja católica, e agradeço a Deus de ser católico, católico é realmente essa universalidade, não é, Dom Luiz Henrique? Isso mesmo, esse estar juntos, percebendo a ação do Espírito Santo na nossa vida, não é uma democracia assim, a maioria disse a favor de uma coisa, a minoria de outra, debate, alguns perderam, outros ganharam, não é esse discurso, não é essa ideia, são irmãos que estão buscando juntos acertar os passos em conformidade com a vontade de Deus, isso é igreja católica, isso é comunhão, isso é unidade. Que bonito, vamos rezar pelo sínodo, pelos outros sínodos, porque vão ter outras reflexões sinodais, vamos rezar pelo Santo Padre, e também agradecer a Deus por sermos católicos, porque, não porque somos melhores, não, Dom Luiz Henrique, mas que temos essa herança do diálogo, a herança de encontrar os irmãos, o senhor está falando que até pessoas de outras religiões são convidadas, não, para participar do sínodo. Justamente, porque nós temos que sempre reforçar esse sentido de respeito mútuo, nós somos batizados, temos a mesma fé, alguns aspectos precisam ainda ser estudados, aprofundados, mas o senhor nos ensina, a sua mensagem de misericórdia e amor, a nos respeitar mutuamente, e nós devemos, como cristãos, dar esse testemunho, que adianta dizer, sou o discípulo de Jesus Cristo, que se alimento o ódio, a idolatria do ódio, do egoísmo, do orgulho em nosso coração. Não, devemos ir ao encontro do outro, então respeitar também aqueles que entendem que estão servindo a Deus, estão adorando a Deus, daquela forma, com o melhor modo que eles entendem que é servir a Deus. Então, nós também entendemos que a nossa fé, o nosso caminho é aquele que nos propõe Jesus, mas isso não nos impede de buscar sempre dar o testemunho de respeito ao outro, isso é verdadeira religião, fanatismo não tem nada a ver com o verdadeiro Deus. Na arquidiocese do Rio, qual é a atenção para as famílias chamadas feridas? O grande desafio que nós enfrentamos hoje é ir ao encontro dessas famílias, nos acentua o Santo Padre, o Papa Francisco, e ele convocou este síndo justamente para o encontro dessas famílias mais necessitadas. Todo o trabalho que existe nas paróquias, a preocupação da boa formação, nas futuras famílias que serão constituídas, os jovens visam justamente isso, para ajudar os jovens a refletir sobre essa grande vocação, que é o matrimônio, constituir um lar, é um dom de Deus para a humanidade, e ajudar esses jovens, aqueles que sentem esse chamado, para se prepararem bem. E aqueles que, por uma série de circunstâncias que nós podemos mencionar, não conseguiram enfrentar ou passar por alguns obstáculos que envolvem a família, essas pessoas precisam ser cuidadas e curadas também. Então, todo o trabalho que existe nas paróquias, pastoral familiar, dos recasados, visa justamente a isso, a mostrar que a igreja, é uma igreja que tem que ter uma fase misericordiosa, destaca o Papa Francisco, no sentido de colaborar, servir essas famílias para ajudá-las a superar esses momentos difíceis, e despertarem para esse amor, e experimentarem, melhor dizendo, esse amor de Deus que não os abandona. É o pastor que vai ao encontro da ovelha ferida, podemos chamar até ovelha perdida, é isso realmente... Evidentemente, não é uma pseudo misericórdia, quer dizer, um conformismo com o pecado, com o mal no mundo. Mas entender que o pecado está aí, é uma realidade, precisamos lutar contra ela, e voltar-se para aqueles que estão feridos pelos problemas, pelos pecados, pelas faltas, e ajudá-las a se levantarem. Então, não podemos confundir misericórdia com conformismo, com a aceitação da realidade do mal que nos destrói. Obrigado, Dom Luiz Henrique, porque é a misericórdia para salvar, não é a misericórdia para conformar. Realmente, tem muitas interpretações sobre isso, que a misericórdia é como fazer o diálogo interreligioso sem falar que somos cristãos. Não é diálogo. Nós temos que ter o amor por Cristo, temos que demonstrar o amor por Nossa Senhora, pela Sagrada Família, e isso podemos dialogar contra outras religiões. É interessante que a misericórdia não é conformismo ao pecado. Isso que o senhor falou é muito importante. É fundamental nós destacarmos, porque aí nós estaremos falhando com a nossa missão, de um acomodamento, não deixar-se acomodar com a realidade do mal nesse mundo. Não é que nós vamos apontar o dedo condenando as pessoas, mas propor um caminho àqueles que querem trilhar essa aventura maravilhosa que é servir o senhor com muitas lutas, mas é a graça de Deus agindo que vai transformando nossas vidas. Então, é fundamental destacar isso. É interessante o encontro de Jesus com a Samaritana. Ele vai falando com ela e ela vai entendendo, e vai confessando o seu pecado. Mais Jesus a acolhe, mais a salvação chega. Jesus a acolhe e diz, vai e não peques mais. Agora, Jesus não tolera a hipocrisia daqueles que querem jogar pedras no outro e não olham para si mesmo. É quase um fator psicológico. Quando alguém aponta muito o dedo, tem alguma coisa interiormente que não funciona. Obrigado, Dom Luiz Henrique. Vamos chamar a nossa querida Dani, Dani Luíza, da comunidade Canção Nova, que traz as orações, os pedidos de orações dos nossos queridos irmãos e irmãs de todo o Brasil, Portugal, de todo o mundo que escrevem para o nosso programa. É um programa internacional. Então, Dani, bem-vinda. Melhor, bem-vinda. Você é de casa, você que organiza tudo aqui. Então, quais são os pedidos? Quais são as pessoas que escreveram para nós? Eu quero primeiro dar o nosso e-mail para você acessar também a nossa página no Facebook, nosso e-mail, para você mandar seu pedido de oração, mandar seu testemunho. E-mail sagradafamilia arroba canção nova ponto com sagradafamilia arroba canção nova ponto com e nessa noite eu quero trazer o pedido de oração do André Marques, de Brasília, que ele pede por toda a sua família, em especial, peço que vocês rezem pelos meus pais, que têm um problema muito sério em sua pressão arterial. E eu não quero que eles fiquem doentes, mas por isso eu preciso também de força. Rezem por mim. Peço a Deus um milagre na vida da minha filha de seis meses, pois tenho um problema no sono e ela não consegue dormir pela saúde física, psíquica e espiritual dos meus pais. E tem um pedido também aqui de Portugal, de oração. Ela pede a Maria Aparecida, ela diz assim, Maria Isabel, Olá, boa noite. Parabéns pelo vosso lindo programa, que este ano completa um ano de exibição. Sou fã de vocês, fã do Frei Bruno, fã da Canção Nova, mas esse programa também me traz alívio espiritual, porque eu consigo chegar à casa da Sagrada Família através do programa. Que Deus os abençoe. Interessante, porque ela manda, ela pede oração para a família dela, a padre, e ela também diz que consegue espiritualmente estar mais próximo da Sagrada Família, através do programa. Obrigado, Dani. E hoje temos dois cariocas. Cariocas. A Dani também é carioca, do Rio de Janeiro. Verdade. Fala pastel, biscoitos. Falo. Eu estou mais em casa ainda com a presença do Dom Luiz aqui, porque eu até perguntei, nossa, a igreja realmente do Rio de Janeiro é bem jovem, é viva. Quando nós estivemos no Rio de Janeiro mostrando o seu livro, eu nunca havia ido no vicariato urbano. E quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, quanto jovem, quanta alegria. E eu sou muito feliz em ter vindo do Rio de Janeiro. Hoje eu estou aqui na Canção Nova da Terra Santa, mas eu sou muito feliz porque a minha formação se deu lá. Dani, você está cheia de luz. É bem feliz. Você está feliz aqui em Nazaré, Dani? Muito, muito feliz. Muito feliz. É uma alegria muito grande poder fazer parte da Canção Nova aqui, na Terra Santa, em especial pertinho de Nossa Senhora, na casa de Nossa Senhora. Então, para mim, é a maior alegria do meu coração. Obrigado, Dani. Nós, aqui do Santuário da Anunciação, da Casa Nossa Senhora, nos sentimos também muito próximos da arquidiocese do Rio. Então, Luiz Henrique, pela amizade que nós temos com o Dorani, com o padre Wagner Toledo, e também os outros bispos auxiliares que nós conhecemos, outros padres, que eu não quero esquecer o nome deles, por isso que é melhor não tentar lembrar todos, porque são muitos. Então, nos sentimos realmente muito ligados a vocês. E agradecemos muito esse carinho, essa atenção de vocês para com a Igreja do Rio de Janeiro, especialmente o padre Bruno, que tem dado uma assistência maravilhosa, uma atenção muito grande para nós, desde o ano passado, e agora também. Que o senhor sempre abençoe o seu ministério, sua missão, e por essa sua atenção, o seu cuidado. Nós estaremos sempre rezando por você. Foi uma adoção recíproca. Então, falando de presbíteros, Dom Luiz Henrique, hoje, com o monto próprio do santo padre, do santo padre Papa Francisco, quanto é necessário a formação permanente e também a formação específica, podemos dizer, dos sacerdotes para ajudarem as famílias que necessitam de ajuda. É importante lembrar que monto próprio, que não é um termo não muito conhecido, mas quer significar o seguinte, o Papa, sua própria iniciativa, quis escrever um texto, um documento, para agilizar os processos de nulidade matrimonial. Então, quer dizer isso, de própria iniciativa. O Papa assumiu para si, ele vendo a realidade, as preocupações, os problemas que envolvem as famílias, então ele decidiu, quero que os processos de nulidade matrimonial, eles possam ser realizados com uma certa celeridade, sem ferir o princípio da indissolubilidade do matrimônio. E aí eu quero esclarecer algo muito importante. O Papa não está, com esse documento, criando o divórcio na igreja. Nulidade, não a anulação. Talvez as pessoas não consigam perceber muito bem a distinção. Nulidade quer dizer, o casamento foi realizado, mas não foi válido. Algo naquele momento aconteceu, em que os votos foram feitos, mas não se tornaram autênticos, por algum vício, alguma limitação. Então, o Papa quer que se debruce sobre esse matrimônio em questão, analise, reflita e diga para ajudar aquele casal, uma crise de consciência, saber se o seu matrimônio é autêntico ou não, possa dizer, esse matrimônio não aconteceu. Então, é nulidade. A anulação, quer dizer, um casamento válido, em que o poder civil, por exemplo, chega e diz, casamento aconteceu, sim, mas nós anulamos. Isso na igreja não acontece, porque tem o princípio, o evangelho, que Deus uniu, o homem não separe. Então, o Papa quer, com esse documento, que todas as dioceses se preparem para ir ao encontro dessas situações e que não se perca muito tempo. E que ajude essas famílias a refletirem, verificarem se o seu matrimônio foi autêntico ou não. Espero que tenha ajudado a compreender nesse aspecto. Obrigado, Dom Luiz Henrique. Então, você que não entendeu que é motopróprio do Papa Francisco, você que ainda precisa de um esclarecimento, não ir na internet ou na televisão, na mídia, e pensar que eu vou entender ali. Vamos procurar os pastores, como nós estamos aqui escutando o Luiz Henrique. Então, Dom Luiz Henrique, uma mensagem para as pessoas que têm medo do motopróprio, que têm medo das reflexões sinodais. O que vai acontecer? Como eu disse, nós são irmãos reunidos no Espírito Santo para, com coragem, com firmeza, o Espírito de serviço, enfrentar os desafios da família do mundo de hoje. Então, não tenhamos medo. Não tenhamos receios, porque o Espírito Santo conduz a igreja. Tem o Papa, tem o sucessor de Pedro, tem os bispos junto com ele, essa comunhão. Então, Jesus deixou bem claro para Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. A igreja passou por muitos desafios, e continua a passar. E ela, pela graça de Deus, a presença do Espírito Santo, ela vai saber, justamente, enfrentar esses desafios, conforme a vontade de Deus. Então, tudo que está acontecendo agora, algumas questões estão sendo levantadas, que carecem de um cuidado específico do que realmente está acontecendo, que pode causar medo, receio. A igreja vai mudar agora? Ficaremos divididos? Não está mais respeitando a doutrina? De forma alguma isso irá acontecer. Porque a igreja, ao longo dos séculos, sempre manteve-se fiel à reta sã doutrina. Aquilo que Jesus ensinou. Essa é a nossa missão. Nós somos servos da verdade, não somos donos da verdade. Então, o Papa reúne os bispos para, justamente, reforçar essa missão. Somos servos da verdade e queremos ver em conta as necessidades das famílias. Então, vamos com confiança rezar, pedir muito a Deus que ilumine nosso Papa, ilumine todos os bispos, para que as conclusões emanadas desse sínodo possa contribuir muito para o bem de nossas famílias. Para, inclusive, reforçar, ainda mais, aquelas famílias que estão lutando, heróicas, valorizando esse grande dom, possam encontrar esse apoio e força para continuar e dar esse testemunho bonito de família unida, de família fiel, segundo os exígnios de Deus. Obrigado, Dom Luiz Henrique. Estamos chegando no final do nosso programa. Obrigado pela presença do Senhor. Queria deixar para o Senhor o meu livro na Escola de Nazaré como um presente. Tem a prefação do Dom Orani, Cardial Tempesta. E gostaria de, com o Senhor, consagrar todas as famílias a Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do amor verdadeiro, a vós com confiança nos dirigimos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, escolas autênticas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais se faça nas famílias experiência de violência, egoísmo e divisão. Quem ficou ferido ou escandalizado, depressa conheça a consolação e cura. Sagrada Família de Nazaré, que o próximo sino dos bispos possa despertar em todos a consciência do caráter sagrado e inviolável da família, a sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, escutai, atendei a nossa súplica. Amém. Amém. Dom Luiz Henrique, você pode nos dar a bênção para concluir o nosso programa. Agradeço a gentileza, Frei Bruno, na escola de Nazaré. Essa escola é permanente, devemos estar sempre voltados para a Sagrada Família, grande exemplo para nós, que Nossa Senhora e São José sempre intercedam em nossa caminhada. Então vamos derramar, pedir as bênçãos de Deus sobre todos os nossos telespectadores, as famílias que estão nos assistindo, nos ouvindo também, que o Senhor tenha um seu olhar muito especial para as famílias que estão passando por mais necessidades, problemas financeiros, situações de enfermidade, de desentendimento, de falta de unidade e comunhão. em modo especial o Senhor realiza a sua cura transformadora na vida desses lares. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Por intercessão de Nossa Senhora e Nazaré, de São José, seu castíssimo esposo, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre. Amém. Esperamos todos vocês na próxima semana aqui na Casa da Sagrada Família, aqui em Nazaré, no nosso programa, esperando por você, porque essa salvação, essa beleza do perfume do Evangelho quer chegar na tua casa. Até essa próxima semana. da Sagrada Família, Legenda Adriana Zanotto